A Número Regimental declara aberta a 46ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o seu registro biométrico no terminal. A Presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da Comissão. Está aberto aí? Está aberto. Consegui. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário sobre a mesma projeto de lei nº 1856, de 2015, no segundo turno, de autoria do deputado Alismar Prato, que proíbe, conforme especifica, a entrada em prédios públicos e estabelecimentos privados no Estado de pessoas que estejam usando capacete. Indaga o relator, deputado João Leite, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. A proposta em tela visa proibir a entrada em prédios públicos e estabelecimentos privados do Estado, definido como os de acesso público, de pessoas que estejam usando capacete, a fim de evitar que isso dificulte a sua identificação imediata ou posterior ao reconhecimento. Estabelece ainda que em postos de combustível e estacionamentos, o usuário de capacete, seja condutor ou passageiro, deve retirá-lo de imediato ao descer da motocicleta. Seja afixado nos prédios públicos e nos estabelecimentos privados em questão, aviso sobre essa proibição. Quem se recusar a tirar o capacete não será atendido, tendo seu acesso proibido nos referidos logradores. Em qualquer hipótese, poderá ser acionada a polícia militar. Em vista do aduzido, somos pela aprovação, no segundo turno, do projeto de lei número 1856-2015, na forma do vencido no primeiro turno. Fica vencido, redação do vencido. Fica proibida a entrada e a permanência de pessoas usando capacete, gorro do tipo balaclava ou qualquer espécie de cobertura que oculte a face e que dificulte sua identificação ou reconhecimento em locais públicos ou abertos ao público, especialmente estabelecimentos comerciais, prédios e condomínios residenciais e comerciais, repartições públicas, agências bancárias, postos de combustível e estacionamentos. O disposto no CAPT desse artigo não se aplica a vestimentas religiosas. Parágrafo segundo, os postos de combustível e estacionamentos, as pessoas referidas no CAPT deverão atender ao disposto nessa lei imediatamente após estacionar. Essa lei entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. É este o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em certa discussão, em votação, o parecer. Senhores deputados, com a prova, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase do dia que compreende a discussão e a votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento nº 3.809, 2019, do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, requerimento sobre os deputados com a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento nº 3.803, 2019, da Comissão de Administração Pública. E 4.017, 4.026, 4.042, 4.046, 4.048, 4.050, 4.052, 4.054, 4.056, 4.059, 4.062, 4.063, 4.066, 4.071, 4.076, 4.077, 4.077, 4.079, a 4.083, 2019. Todas da Comissão de Participação Popular. Em votação, os requerimentos. Para os deputados, com a prova, permaneça como se encontra aprovado. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da Comissão sobre a mesma requerimento do deputado Eli Grilo. O deputado que subscreve requer de V. Exª seja formulado e voto em congratulações com o delegado Ciro Outeiro Pinto Moreira, o delegado regional Rodolfo Rosa Domingos, o chefe de departamento Dr. Francisco Eduardo Gouveia Mota, os investigadores Marco Túlio de Moraes Mil, João Carlos de Souza Pires, Simone de Souza e Gino, Silvia Lobianco e o escrivão Denilson Luiz de Deus, pela operação deflagrada na cidade de Uberaba, que efetuou a prisão de dois suspeitos de homicídio e, em seguida, localizou o corpo da vítima, que estava desaparecido desde o dia 5 de novembro. Requer que seja dada ciência e manifestação ao delegado Ciro Outeiro Pinto Moreira, na DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, Parque das Américas e Uberaba. Em votação, requerimentos dos deputados com a própria permanência como se encontra aprovado. Requerimentos dos deputados Sargento Rodrigues, Antônio Casarantes, delegado Eli Grilo, João Leite, os deputados que subscrevem e requerem a V. Exª nos termos regimentais, seja realizada audiência para debater a obrigatoriedade de realização de exames toxológicos para ingresso e permanência nas universidades públicas. Em votação, requerimentos dos deputados com a própria permanência como se encontra aprovado. Requerimentos dos deputados Eli Grilo, João Leite, Sargento Rodrigues, deputados que subscrevem e requerem a V. Exª nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário municipal de cultura, pedir informações sobre o imóvel localizado na rua Guaicuruso, no centro de Belo Horizonte, destinado a abrigar um museu de prostituição, principalmente se trata de imóvel doado e se, sim, com envio de cópia do instrumento de doação a esta comissão. Em votação, requerimentos dos deputados. Com a própria permanência como se encontra aprovado. Passa, presidente, o trabalho do deputado Eli Grilo, concedendo requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência. Assumo a presidência e devolvo a palavra ao presidente, deputado Sargento Rodrigues, para a leitura dos seus requerimentos. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa lei seja encaminhado ao comando general da Polícia Militar e ao comando da 187 companhia do 60º BPM, em Betim, pedir providência para que seja concedida a promoção por área de bravura ao cabo PM Leonardo Vieira de Souza, ao soldado PM Kaique Vinícius de Mendes Gonçalves, ao soldado PM Gustavo Henrique Santos de Lima, ao cabo PM Júnior Nixon de Souza, ao segundo tenente PM Henrique César Barcelo de Souza, ao segundo sargento PM Gilmar Dessar Torres, ao terceiro sargento João Francisco de Souza Freitas e ao soldado Alain Barbosa de Souza, pela atuação no dia 11 de novembro de 2019, durante a qual salvaram vítimas dentre estas crianças e uma idosa em um incêndio em uma residência. Novo requerimento, seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento Penitenciário, DEPEN, Rodrigo Machado, pedir providência para restabelecer a escala 2472, antes adotada no presídio de Mantena, a qual foi substituída pela escala 1236, dia sim, dia não, após a ocorrência de fuga na unidade, supostamente como medida de punição aos agentes penitenciários. Outro requerimento, seja realizada audiência pública para debater a portaria 1911-2019 do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, especificamente quanto ao procedimento para vistoria e identificação veicular, uma vez que foram encaminhadas diversas mensagens a esta comissão, noticiando o suposto tratamento diferenciado entre despachantes e concessionária. Outro requerimento, seja realizada audiência pública para debater as experiências exitosas de mapeamento e combate ao crime e combate à criminalidade originárias da integração entre os órgãos de segurança pública do Estado. Para esse debate, que será propositivo, deverão ser convidados, dentre outros, representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Outro requerimento, seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, pedir providência para disponibilizar viaturas adequadas para a terceira delegacia da Polícia Civil de Belo Horizonte, que atualmente conta apenas com veículos em péssimo estado de conservação, tanto as viaturas caracterizadas quanto as descaracterizadas, sendo que nenhum deles possui compartimento para acomodar pessoas detidas. Um xadrez. Outro requerimento, seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, pedir providência para repor o quadro de servidores da terceira delegacia de Polícia Civil de Minas Gerais, que conta com apenas um delegado, dois escrivães e sete investigadores, mas considerando-se o elevado número de inquéritos policiais que transmitam na unidade, 2.800 procedimentos. deveria contar com quatro delegados, quatro escrivães e 20 investigadores. Estes são os requerimentos. Em votação, os requerimentos foram lidos pelo autor, Sargento Rodrigues. Deputados e deputadas, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente dessa comissão. Grego, o requerimento aportou aqui, em competência, nós estamos questionando, caminhando para o presidente, para a competência, eu estou invadindo o direito de direitos humanos quanto à participação popular. O que é o requerimento, o requerimento veio da comissão de direitos humanos, ao bater ou no teu aqui, eu percebi que eu estou invadindo competência e realizando a audiência pública lá da comissão, tanto da comissão de segurança quanto da de agropecuária. Mas estamos fazendo isso. O outro requerimento, assino os deputados, Sargento Rodrigues e Eligrinho João Leite, excelentíssimo senhor presidente da comissão de segurança pública, o deputado que subscreve e requer de vossos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Agostinho Patrus, pedido de providência, para intervir na estrita observância das competências das comissões permanentes previstas no artigo 102 do Regimento Interno dessa Casa, a exemplo da audiência pública realizada a requerimento de comissão 4.508-2019, que teve como finalidade debater as reiteradas violações de direitos humanos da população atingida pela monocultura do eucalipto no Vale do Jequitinhonha, bem como os conflitos socioambientais e impactos negativos no plantio do eucalipto no semiário do mineiro e do requerimento 4.117-2019 da comissão de direitos humanos decorrente dessa audiência, que configuram clara invasão das atribuições das comissões de segurança e de agropecuária e agroindústria. Eu queria alertar, deputado João Leite, a vossa excelência, deputado Eregrilo, que aqui em uma única semana, deputado Eregrilo, nós tivemos, para debater a questão da monocultura do eucalipto, que era, afeta a comissão de agropecuária e agroindústria, duas audiências públicas, uma realizada pela comissão de participação popular, outra realizada pela comissão de direitos humanos. E aqui, ao fazer a leitura, deputado João Leite, obviamente, qualquer um que é operador do direito, exatamente, também não entrou no meio ambiente, bem lembrado aqui deputado João Leite, qualquer um de nós que somos operadores do direito, sabemos fazer esses contornos. O contorno dado aqui no requerimento da comissão de direitos humanos, ele está muito explícito. Então, deputado João Leite, eu estou fazendo esse requerimento, esse requerimento não será apreciado pela comissão, e aqui eu quero contar com a quiescência do deputado Eregrilo e o deputado João Leite, que são membros permanentes, presidente, vice-presidente e membro efetivo, para que esse requerimento, o requerimento da comissão de direitos humanos não seja apreciado, o requerimento de número 4.117-2019, não seja apreciado enquanto não houver manifestação formal para o par do presidente da Assembleia. Esse requerimento ficará, deputado João Leite, sobre o Estado, aguardando resposta do presidente da Assembleia para que ele possa ser apreciado. Nós não podemos conviver com alguns colegas deputados dessa Casa que querem fazer audiência pública de tudo, só que sem observar o regimento interno dessa Casa e o artigo 102, que define claramente as competências. Então, deputado João Leite, quero contar com o apoio de V. Exª o deputado Eregrilo. Sr. Presidente, tem o nosso apoio, inclusive, eu queria até registrar com muito prazer a presença da Isa Nigri, que tem os prêmios todos de fotógrafa, jornalista, no nosso país e vive hoje em Israel. E eu queria entender, deputado Sargento Rodrigues, como que uma comissão de direitos humanos vai contra o direito de propriedade. Bom, é, não, mas principalmente invadir propriedades e está muito claro no artigo 15º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à propriedade. E aqui, como a judia aqui do lado, nasceu porque os nazistas entenderam que podiam tomar a propriedade dos judeus. Mandaram a mãe para um campo de concentração, o pai para o outro e a criança judia para outro e mataram 6 milhões de judeus, retirando o direito à propriedade dos judeus. Em 1948, 10 de dezembro, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos na ONU, que tenta, de alguma forma, não repetir na história mundial o que aconteceu com os nazistas contra os judeus. E aqui nós estamos vendo uma comissão de direitos humanos defendendo invasão de propriedade. Nós estamos voltando ao nazismo. Propriedade é da família. É da família. Não pode ser invadida, ocupada, nem a justiça. Aqui nós temos um delegado, temos um membro de força policial, já se retirou, mas defensor de que a propriedade tem que ser preservada. Para entrar na propriedade, o delegado solicita a justiça, autorização, mas tem que ser durante o dia, não pode ser nem à noite. Ou, senão, tem um flagrante ali. É um abuso. Eu acompanho o requerimento para que a gente preserve o direito mais fundamental, que é o direito à propriedade, e também preserve o direito da Comissão de Segurança Pública, que é a titular nessas questões. É até a Comissão de Meio Ambiente, é a Comissão de Agropecuária. Não é possível as outras comissões invadirem a competência de comissões da Assembleia. Mas, mais do que isso, ferir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, copiada, ipsilites, no artigo 5º da Constituição da República, dos direitos e garantias fundamentais. Deputado João Leite, pedimos para acrescentar ali no requerimento que o requerimento 4.117, por um da Comissão de Direitos Humanos, será apreciado somente após a resposta formal do presidente da Assembleia. enquanto não houver resposta formal do presidente da Assembleia para dirimir os conflitos de competência, o requerimento não será apreciado nesta comissão. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados com a própria, permanecem com o segundo. Aprovado. Mais alguma coisa? Tranquilo? Está bom por hoje, né, Rodrigues? Está bom, não? Você tem uma coisa de Deus. Está bom, não é? Deu, não é isso? Deu, não é por hoje, não é, Rodrigues? É outra coisa, né? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Antes disso, registramos e agradecemos a presença aqui dos nossos excedentes do concurso de escrivão da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Tenho certeza que nós estaremos enviando todos os esforços para também que vocês sejam convocados o mais breve possível. Tanto eu como o deputado Alegrilo esperávamos superar a questão, a etapa da questão salarial que foi decidida no dia 22. A partir daí, nós teremos condições agora de envidar outros esforços. Vamos aguardar a votação do projeto amanhã, do PL 1205, que tem impacto diretamente nas negociações salariais que nós travamos com o governo. A partir daí, nós teremos até um fôlego maior. E para não impactar, inclusive, com os próprios pedidos que nós vamos levar ao secretário. Deputado Sérgio Olímpico, nosso apoio também é fundamental que a Polícia Civil tenha o concurso. Eu tenho uma reunião hoje agendada com o secretário para definir datas. É só isso, porque ele já falou para mim que vai convocar, mas quando? É isso que nós precisamos. Muito bem. Só queria fazer uma correção aqui nas notas taquigráficas. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo é o 17º, toda pessoa individual ou coletiva tem direito à propriedade. Dois, ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade. Isso nasceu depois da vergonha do nazismo contra os judeus. Sem o devido processo legal. E agora nós temos uma Comissão de Direitos Humanos que acha que pode ter invasão de propriedade. Vou acrescentar... Excelência, senhor delegado, ele grilo. A propriedade, não, mas a casa é o asilo inviolável do indivíduo, nela não podendo entrar ou permanecer, salvo autorização judicial ou o acontecimento de um crime. É isso aí. Pois nós temos uma mudança aqui. E o artigo 5º da Constituição Federal é que acompanha esse direito à propriedade que está sendo lesado nesta questão. Muito bem, deputado Sargento Rodrigues. Retorno a palavra à Vossa Excelência. Agradecemos, deputado João Leite, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, desconvoca a reunião extraordinária das 15 horas, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Obrigado. Obrigado.